Música Estamos na estação What the hell Ou mais conhecida como a Salt Fairy Música 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 O Salt Perry para ver a estátua é um passeio gratuito disponibilizado pela prefeitura de Nova York. Lá dentro do Salt Perry tem uma lanchonete e tem bancos para você sentar também. Na ida eu recomendo que vocês vão no lado direito para conseguir ter uma visão ampla da estátua. E na volta vocês voltam no lado esquerdo, que daí vocês vão conseguir ver a estátua dos dois jeitos. E é um passeio gratuito. E na nossa época a gente preferiu ficar no lugar coberto porque estava muito frio. Eu acho que assim, na minha opinião, você não deveria gastar todo aquele dinheirão para conseguir ver, descer na ilha. Para conseguir ver a estátua. Esse é um passeio gratuito que fica muito mais em conta e você pode gastar com muitas mais coisas do que ir lá só para ver a estátua e descer lá na ilha. Muitas pessoas que vão para Nova York recomendo não descer na ilha, porque não é uma experiência tão boa assim. Porque você só vai conseguir ver a estátua olhando para cima. Muitas pessoas que vão conseguir ver a estátua olhando para cima. Muitas pessoas que vão conseguir ver a estátua olhando. Muitas pessoas que vão conseguir ver a estátua olhando. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um beijão e até o próximo vídeo